E aí Cabo, como é que vai? E aí Silvão, pega o branquinho, a barminha aí. Ah, avó. Ô Wilson, você viu aqui? Ah, pote cheio de dinheiro. É, rapaz, isso aí é o pote do desafio. Pote do desafio? Isso, ô Silvão, cheguei. Silvão, olha desse pote tão de dinheiro. Isso aí é uma brincadeira que nós criamos aqui no bar, rapaz. É, o pote do desafio. Você põe cinquenta reais aí, vai ter que executar três desafios. Se conquistar, se ganhar, você leva o pote todo pra você. Não, esse pote é meu, hein? Ó, beleza pura. Põe um cinquentinho aí e... Show de bola. Show de bola. Isso, coloque que ganhou é seu. Leva o pote. Quais são os três desafios? Primeiro desafio. Virar essa garrafa de cinquenta e um de uma vez só. Hum, moleza. Segundo desafio. Eu tenho um futebol ali no Guital, que tá com uma dor de dente danada. Cachorro bravo pra caramba. Vish. Você tem que ir lá arrancar o dente dele com a mão. Vai ser. Vamos embora. Quero esse dinheiro. Terceiro desafio. Tem uma coroa aqui de frente. Oitenta anos. Tem uns sessenta, ó. Vai lá e tira uma na véia. Nossa Senhora. Cumpriu os três? Tá tranquilo. A grana é sua, meu amigo. Fechou? Fechou. Dá licença aqui. Será boa, hein? Qual o segundo agora? Agora é arrancar o dente do pitbull na mão. Lá no quintal. Só entra ali que você vai ver ele lá. Vem, Totó. Vem cá, Totó. Pronto. Ficaria velho que eu tenho que arrancar o dente.